Aqui no Brasil, mais de 200 mil inscrições já foram feitas no Pronatec Copa, o programa de qualificação profissional para o Mundial de 2014. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Em 62 municípios, as inscrições para o Pronatec Copa foram prorrogadas. Então, quem tiver interesse em fazer algum desses cursos, tem até o dia 31 de julho para se inscrever. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Suzana Dickmann, que é coordenadora do Pronatec Copa. Boa noite, coordenadora. Boa noite. Fala para a gente o que essas pessoas devem fazer para se inscrever e se esses cursos têm algum valor. Olha, esses cursos são totalmente gratuitos. O aluno, além de não pagar nada, ele tem um bônus que ele vai receber para apoio educacional de transporte, de alimentação. E os interessados, primeiro tem que consultar o nosso site, que é o turismo.gov.br, para verificar se ele está naquela cidade que está sendo beneficiada nessa prorrogação de inscrição. Entrar no nosso site, se inscrever, e não basta se inscrever, se inscreva, aguarde a informação de que ele está colocado em uma turma, e aí ele vai àquela unidade que foi informada a ele para fazer a sua matrícula, confirmar a sua matrícula. Em todas essas 62 cidades, nós estamos prorrogando exatamente que temos turmas abertas e que não foram completadas ainda. Coordenadora, a professora Gracielza Brito é uma seguidora do Twitter da NBR, e ela quer saber quais são os pré-requisitos para se inscrever no programa. É, Gracielza, os pré-requisitos são ter mais que 18 anos e ter interesse de fazer um curso ou um curso de idiomas, se você já trabalha no setor de turismo, ou um curso profissionalizante, em que nós temos uma série, são 29 cursos que abarcam desde hotelaria, restaurantes, lanchonetes, agências de viagens, eventos. Então, são 29 cursos, agora é preciso que você esteja ou se inscreva numa dessas cidades que estão beneficiadas com essa prorrogação de prazo. Qual é a importância dos empresários liberarem seus funcionários para esse tipo de qualificação? Olha, a importância do empresário liberar é, quem vai ganhar com isso é o empresário, o próprio empresário, o profissional, e, de certa forma, nós estamos até tentando melhorar essa situação de o empresário ter que liberar o seu funcionário com uma modalidade de cursos in company, que são fornecidos dentro das instituições, dentro dos hotéis, dos restaurantes, e os empresários que estiverem interessados, é só procurar o nosso site e nós vamos dar todas as informações necessárias. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço. O endereço eletrônico para as inscrições do Pronatec Copa é este que aparece aqui na tela. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. E assim como a internauta Grazieuza Brito, você pode usar as redes sociais para enviar perguntas, sugestões e comentários. Nossos endereços no Twitter e no Facebook são esses que aparecem na tela. Participe!